Pra quem pensou que eu morri, ó Léozinho aí Pensaram que o Léozinho morreu, ficou na vontade, foi Léozinho o estado De volta sai com o dia da cidade, eu vi o trago do Romeu Que não tem disposição, quando eu falei pro João Zimbabro Com essa cara de mulher, ele parece um frango Com o cabelo embaraçado, ainda cheio de alizante Me chama-se de Bob Esponja, então tu é sirigueijo Mas quando eu subo no palco, tua vozinha pega um beijo E foi lá na festa de milhas, e tudo aconteceu O meu curso e sua família, só pra conhecer eu e disse Olha aí meu mãe, Léozinho, rei que canta, foi que todo som que ele faz É sucesso a todos os campos, eu disse, para aí meu meu Não precisa disso, tudo dá pena, quando eu tô no palco O Borel fica maluco, a mãe dele me perguntou Tudo bem Léozinho, eu disse, tudo bem a ela Mas seu filho é o sangue, eu falo que foi Revoltais, pois não tem disposição, por toda vez que a gente vai Deixo o Borel lá no chão, suco, eu não sou babal de paz Mas é meu chegado, agora tu babo o Borel Só pra ir pro rodão de ar e se se eu for camulou Eu estou usando uma beca invocada e um rebote Tá vindo lá no chão, eu não papo o bando Tu é invejoso, querida, é tão malãozinho Só porque sou cabuloso, agora eu mando tu chegado Eu não posso esquecer, não é claro Tu me titulou, o Chico passa o Japão O apaga o cara treinado, Tiago negão invado Eu não posso esquecer, nem que mascote de Maranguá Inclusive é o Borel, fica na disputa Pois o milho é meu chegado, mas dois juntos E cagulento, isso é o que acabou Essa minha música também manda um alô Pra vou ver o mito e curar o ódio da J.B Saga do bala, eu ganho lá de Santa Machope, firma lá do curado Se tu tenta responder Não tem jeito não, que eu já tô com o caderno pronto Escrevendo o meu som, lá tu vê que a vida é todo E ele já passou mal com a sensação No momento é o som da água mineral Sim, antes não tinha certeza Eu tenho agora, se um dia eu morrer Eu vou ficar na história e antes não tinha certeza Eu tenho agora, se um dia eu morrer O Borel e o Ibeza chora Chora meu coito É mineral Chora o macaco É mineral É mineral É mineral Super, vai estudar moleque É melhor Pra quem pensou que eu morri Ó Léozinho aí Commissário Minha 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 Minha